. Lionel Messi fez dois golos e uma assistência no triunfo desta noite sobre o Chelsea e voltou a ser decisivos no apuramento do Barcelona para os quartos de final da Liga dos Campeões. No final, adeptos e até companheiros de equipa renderam-se ao gênio do argentino. Entre eles, Andrés Iniesta, capitão do Barça que se desfez em elogios a Messi, um jogador que faz a diferença em cada jogo. Ter Messi para nós é uma bênção, sentenciou o Internacional Espanhol, que saudou ainda a boa exibição de Ousmane Dembele e os aplausos do público que empinou a André Gomes, que numa entrevista publicada nesta semana revelou estar a viver um momento complicado em Barcelona. Tchau!